Salve família, estamos de volta com mais um vídeo E galera, lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like e se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Vamos falar um pouquinho do Léo Silva Que falou aí um pouco sobre a possibilidade de renovação com o Atlético até o final do ano O Zagueiro está totalmente recuperado já da lesão que ele teve Mas ainda não sabe se já jogará no domingo na estreia do Campeonato Mineiro Recuperado da lesão muscular na coxa direita que sofreu na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018 O zagueiro Léo Silva ainda não sabe se entrará em campo na estreia do Atlético no Campeonato Mineiro Neste domingo às 17h contra o Boa Esporte no Estádio Independência Em entrevista durante a festa de lançamento do campeonato O capitão do Galo disse que prefere deixar a decisão nas mãos da Comissão Técnica e do Departamento Médico Aos 39 anos com o status de um dos maiores zagueiros da história do Atlético O Léo Silva tem contrato com o Alvinegro até o final do Campeonato Mineiro deste ano Ainda em boa forma o defensor tembrinou a temporada de 2018 como titular absoluto da zaga atleticana E diz que por hora não pretende estender a carreira dos gramados Seu pensamento é realmente encerrar a carreira ao final do estadual Caso o Atlético chegue a final do Mineiro o jogo de despedida do Léo Silva deve ser no dia 21 de abril Data da partida de volta da decisão Portanto quanto a Libertadores que vai ser no dia 5 de fevereiro O Léo Silva tem total chance de jogar e defender as cores do Atlético na Libertadores Segundo o defensor o time deve manter total concentração contra os uruguaios Para seguir na competição continental Para a disputa da Libertadores e das demais competições que terão ao longo da temporada O Atlético se reforçou bastante e montou uma defesa muito sólida já como eu havia dito em vários vídeos E oficializou a contratação do Igor Rabelo e do Hever Além deles o Galo ainda tem vários outros jogadores para o setor defensivo na zaga Segundo o Léo Silva as contratações deixaram o Atlético de 2019 muito mais competitivo O Léo é o maior zagueiro artilheiro da história do Atlético Marcou 34 gols em 359 partidas com a camisa do Galo Então o Léo Silva meio que falando Meio que deixando uma brecha Se ele vai encerrar a carreira no meio do ano ou no final do ano A possibilidade dele estender o vínculo até o final do ano é muito grande Caso o Atlético chegue a uma fase de grupos da Libertadores Que eu acho muito difícil que não aconteça como eu já disse em outros vídeos O Léo Silva tem total capacidade, total chances de estender o vínculo até o final do ano O que eu acho que seria um pouquinho mais viável para o Léo Silva e também para a torcida do Galo O Léo Silva como todo mundo sabe é um excelente zagueiro O Atlético Mineiro tem um zagueiro muito bom que é o Léo Silva Forçou muito mais ainda a zaga E creio eu que com o Léo Silva, com o Igor Rabelo e com o Hever A zaga do Galo seria quase impenetrável Porque são três zagueiros simplesmente incríveis, simplesmente sensacionais Qualquer clube gostaria de ter zagueiros do nível deles atuando E na minha opinião o Léo Silva vai sim estender o vínculo dele até o final do ano Não é muita coisa né mano, ele tinha até o vínculo dele até abril, até acabar o Campeonato Mineiro E creio eu que se o Atlético estiver indo bem na Libertadores, no Campeonato Mineiro O Léo vai estender o vínculo dele até o final do ano Mais informações sobre esse caso eu venho trazer para vocês aqui no canal Mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam, deixem seu like e ativem o sininho Para não perder nenhuma notificação O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo